e aí galera beleza fazendo um vídeo aqui ó de manejo coleiro solto coleiro bradoque no mato aqui ó coleiro do kennedy ea coleira do adriel uma outra coleira que tem lá tá as três cantando e tem uma materinha aqui ó que atrás tá cantando também emboladinho ó só que a coleira tá fria né mano então a coleira não vem na gaiola fica só cantando de longe o seu manejinho da hora tá vendo e depois da puxada de domingo a gente leva passar nem para o mato assim ó já era mano o passarinho fica fogoso show de bola né a galera aqui ó o que vem aí ó tamo junto é vamos ver aqui ó ó os caras chegando aí ó brilho o coleiro do adriel tá cantando lá e tem uma parte uma coleirinha cantando aqui ó tá cantando lá ó o coleiro frio mano então nunca não tá abrindo canta né ó de ontem chegando aqui a pardinha dele ó pardinha top mano agora ó o candiola na mão ó a coleira que tá cantando aqui vamos ver se a gente consegue ver se ela tá cantando aí ó ó ó e aí ó ó e ai ó falei ontem a colheira preta mano né vem ver e é que é quando ela aquela encontrar uma firma sem ninguém pegar ela lá a firma aqui Olha lá, deitado lá, olha lá no galho, uma teirinha cantando fria, é, por causa do tempo que sobrou, ela tá cantando aqui junto né mano, então ela deve tá com uma feinha assim. Olha a coleira do idiota mano, ó, pardinha de futuro também galera, show de bola hein, ó, as olhinhas do Adriel, o Braddock, a tutuizinha do Kennedy, a maquininha, essa aqui da frente, a sua lá, a última lá é a maquininha do Adriel hein, parceiro das altas horas. Nossa, isso aqui é o nome Adriel, mas isso aí. Não lembra? É explosiva, explosiva. A coleira do Jonathan chama explosiva hein. Aí galera, acho que tem uma coleira lá atrás mano. Tem uma coleira lá? Tem uma coleira lá atrás. Aí com o conjunto 10 reais, aqui vem a plaquinha, mais o nome. O negócio lá né, eu vi. É uma coisa muito né. É. Só a plaquinha só com o negócio é uma coleira mesmo ó. É não é? É lá no galho ó. Ó o cantão. Cantão ela tem, tá pegando o cantão né. Tá pegando o Adriel mano. O Zéu Zéu. Como é que agora eu peguei a outra Zéu Zéu de volta, agora ela escuta mais ainda. Que a outra era assobiadona que eu tava né. Era um mateiro feio falar pra você aí careca. Não é careca. Antes eu. Você que era coleira. Ó os coleiros cantando no mato aí galera ó. Ó coleiro explosivo ó. Deixa o gaviãozinho ó. Você liga ó. Sem vergonha. Fafado. Nossa e uma veio com aquela mateiginha que eu peguei. Eu rodei ali no parquinho da Patrinha. Na época tinha um parquinho. Agora só tem areia. Eu sentado no banco. Eu vi que o passarinho calou de cantar e... Ó pô. Aí o gavião veio assim mano. Nossa eu já saí levantando aqui pra sair embaixo da gaiola. Cusão deu a volta assim mano. E volteu com ele. Nossa. Olha lá em casa. Olha lá em casa. Na chinelada. Foi um pombinha. Olha aí galera ó. Coleira explosiva. Ó. Pardinho hein galera. Pardinho hein. Pardinho hein. Coleira explosiva. Do Jonathan. Do Jonathan. Show de bola galera. Ó. Olha o coleiro bradoca aqui ó. Que tá gostando do passeio também. Pardo. Olha ó. Coleira do Driel lá. Maquininha. Corey. Show de bola galera. Vamos lá agora a coleira aqui ó. Na tritura do nosso amigo Kennedy. Olha a coleira do Kennedy aí, ó. Coleira top, tá erguendo agora. Coleira show de boa, e ali ó, a coleira maquininha do Viriel. Show de bola, hein galera. Vamos nessa aí, ó. Coleira bradó que tá curtindo o passeio, hein. Esse é um coleira que gosta de mato, é essa aí, ó. Eeeh, mar, a coleira explosiva não para, hein, malandro. Ó. Você é louca, cachorreira. Ó. Ó. Show de bola, hein, mano. Ó. Malandro. Pensa numa pardinha aqui, galo até o puleiro, mano. Ó, lasqueira. Show de bola, hein, galera. Tamo junto aí, galera. É nóis. Fechar o vídeo aqui. Quem não é inscrito, se inscreve no canal aí. Quem já for inscrito. É nóis. Tamo junto. Deixa aquele like aí, se você gostou do vídeo. Beleza? Falou. Tchau. Tchau.